Oi, João! João Velasquez, que já esteve, assim, aqui com a gente na Globo, já me fez. Eu fico muito feliz de já ter passado pela mão desse profissional competente. João, então aqui um beijo grande da Maju, apareça mais a TV Globo pra maquiar a gente. A gente gosta! Beijo!